E aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Garcia de Matemática, mais uma vez aqui eu trago uma questão interessante, mas antes deixa eu te dar um recado. Nós estamos agora com cursos EAD. Você que está se preparando aí, tanto para o ensino médio, você que conhece alguém que vai estudar aí para a escola, para o aprendizio marinheiro, fuzileiro naval, enfim, colégio militar, Pedro II, nós estamos com essa ferramenta aí para poder atender você no ano 2017, tá ok? Fica aí o recado do professor Roberto Garcia e aqui atrás de mim a questão do ensino médio. Questão tranquila, tá bom? Eu vou te dizer o que está acontecendo ali. Você talvez não tenha assim tanta experiência com esse tipo de questão aqui, pelo que está acontecendo ali, mas a conta é básica, 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 tá ok? Bom, vamos lá. Eu quero calcular o valor daquela expressão ali, ok? Você está vendo esses três números aqui diferentes. Para aí professor, não estou entendendo o que está acontecendo ali. Eu vejo aquilo ali, mas de um outro modo? Sim. Aquilo ali nada mais é do que números, ou são números decimais, só que estão escritos de uma outra forma. Qual é? A gente chama aquilo ali de notação científica. Isso mesmo. Quando você estiver estudando física, lá na parte de cinemática, isso daqui vai ser uma ferramenta de cálculo muito importante, porque você vai começar a ver que você vai fazer os cálculos mais rápidos e dar as respostas mais rápidas. Quando estiver envolvendo um número multiplicado por um número decimal, ok? Você aqui, eu vou mostrar para você aqui o que está acontecendo ali. E aí a gente vai chegar aqui na conta bem simples, que você conhece, óbvio. Isso aqui vai gerar uma divisão de números decimais para a gente dar a resposta final, tá ok? Bom, vamos lá. Pausa o vídeo aí e tenta fazer. E aí, qual foi a opção que você marcou? Vamos ver se vai ser a mesma que eu marquei. Eu vou te mostrar o seguinte. A gente tem dois tipos de números escritos dessa forma aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui para você não esquecer. Se fosse 10 elevado ao quadrado, e agora eu tenho 10 elevado a menos 2, há alguma diferença entre eles? Ah, qual é a diferença? Fala daí que eu escuto daqui. Isso aí. Professor, o primeiro 10 ao quadrado que o senhor colocou, ele está com o sinal ou o expoente, né? O sinal do expoente, isso, positivo. Isso daqui vai influenciar você a fazer aquela conta ali. Por quê? Perdão, o que vai acontecer? Eu vou apenas... Isso daqui é uma multiplicação de um número para uma potência de 10. Isso aqui é a notação científica. Você vai multiplicar um número para uma potência de 10. Só que agora, ou o expoente dela vai ser positivo, ou o expoente vai ser negativo. Então, aqui, ó. Eu estou vendo que o sinal é menos, ok? Então, o que vai acontecer? Quando o seu sinal for positivo, você vai repetir o 1, ok? E colocar tantos zeros for o seu expoente. Eu creio que você já deva ter ouvido falar disso alguma vez aí na vida, tá bom? E aqui, o que vai acontecer? A mesma coisa. Eu vou colocar 1. Só que os zeros agora não vão ficar a partir da direita do número, e sim a esquerda. Por quê? Aqui eu tenho um número inteiro, aqui eu vou ter um número decimal. Então, o número negativo, o expoente negativo, ele traz, né, para perto de você, ou melhor, vai lembrar você que aquilo ali é um número decimal. Se você estudou, ou já estudou, ou vai estudar ainda, regra de expoente negativo, lá da potência, você vai ver que isso daqui nada mais é do que, ó, quando eu tenho um expoente negativo, eu posso transformar isso daqui, essa potência que tem um expoente negativo, em um expoente positivo, ou seja, basta que eu inverta a base. Quando eu inverter a base, o sinal do expoente fica positivo. Deixa eu melhorar aqui. Fica 10 elevado ao quadrado. Para evitar essas coisas, você faz o seguinte, ok? Eu vou colocar quantos zeros agora à direita do número? À esquerda do número, perdão, 2, e venho com a vírgula que está aqui, ó. Esse número é 0,01. Como eu falei, a notação científica, na prática, é um número decimal que está com outra roupagem, tá ok? Bom, dito isso, feito isso e ensinado isso, vamos agora, então, atacar aquela expressão ali. Então, como é que fica 5 vezes 10 a menos 2? Na prática, como é que fica? Como é que eu te ensinei? É só eu colocar um 5 aqui, e os zeros que eu vou colocar, vai ser à esquerda ou à direita? Isso, à esquerda, porque o sinal é negativo, ó. Então, fica 1, 2. E aqui, ó, quantas casas decimais tem que vir? Duas casas, ó. Uma, duas. Então, é 0,05. Ok? Porque isso daqui é 0,01, ou seja, é um centésimo. É como se eu multiplicasse 5 vezes 0,01. Tá bom? Para eu não ficar perdendo esse tempo todo, eu já fui direto ali. E o 4 vezes 10 a menos 3. Agora você está craque, né? 4, 1, 2, 3, e 0,004, ou seja, 4 milésios. Tá ok? Ô, perdão, tem zero a mais aqui. São três zeros. Vamos lá. 4, 1, 2, 3, ó. Agora sim, 4 milésios. Porque isso daqui é 1 milésio. Ok? E esse camarada aqui, ó. O que eu estou fazendo? Eu estou mostrando para você o que a gente está fazendo ali para depois somar e dividir. Esse daqui já é um número decimal. Eu vou colocar uns zeros aqui. E quantas casas decimais eu vou andar para a esquerda? 4, ó. Tem que andar 4, ó. 1, 2, 3, 4. Então fica 0,0027. Ok? Olha lá aqui, ó. Está faltando um zero aqui. 0,27. Agora está certo. Então, o que eu fiz? Multipliquei aqui, multipliquei aqui e multipliquei aqui. Então agora eu vou somar esses dois números. Ok? Tomando cuidado, né? Qual o cuidado? Se eu estou somando o número decimal, é vírgula embaixo de vírgula. Em caso decimal, embaixo de cada decimal. E vou dividir por aquilo ali. Ok? Então eu vou fazer aqui no cantinho, ó. 0,05 mais 0,004. Cuidado, ó. Eu respeitei a convenção. Vírgula embaixo de vírgula. Você coloca vírgula embaixo de vírgula quando estiver somando ou subtraindo números decimais e depois você arruma as casas decimais. Tá? Aqui eu posso botar um 50 aqui e fica 0,054. Então aqui, ó, combatente, o aluno, eu tenho isso daqui, ó. Aqui no lar vai se transformar em 0,054 dividido por quanto? 0,00027. E aqui você tem várias possibilidades de resolução. Você poderia transformar isso em notação científica novamente. Você poderia dividir os números. Poderia transformar em fração decimal. Pra mim, o mais fácil é dividir os dois números. Você vai ver o porquê. E aí, quando eu for dividir 0,054 por 0,00027 como que te ensinaram? Isso. Tem que completar casas decimais. Ora, aqui eu tenho 5. Aqui eu tenho 3, não é isso? Então, quando eu completar aqui, ó. Agora, tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O que que acontece? Isso daqui some. Ok? Isso tudo aqui some. Olha lá o que aconteceu. A conta agora é 5.400 dividido por 27. Ok? Fica mais fácil fazer dessa forma. O que eu fiz aqui foi dividir 0,054 por 0,0027. Como você aprendeu lá. 0,054, pra você que me entendeu. 0,0027. Foi o que eu fiz ali. Só que eu não zé o algoritmo da divisão. Eu já fui direto. Então, aqui, ó. 54 dividido por 27. É bem tranquilo. O 54 é múltiplo do 27. Porque 27 vezes 2 dá 54. Então, aqui. Vou simplificar aqui. Dá 1. E aqui dá 2. E a resposta, ó. Já sai direto. 200 gabaritos letra D de nada. Ok? E aí? Gostou da questão? Acertou? Parabéns. Se você errou, reveja o passo a passo aí. Novamente no vídeo. Tá ok? É uma questão de cálculo. Porque a gente precisa exercitar os nossos cálculos aí na matemática. Pra deixar a matemática ou a questão, a sua prova mais acelerada. Mais rápida. De você ter tempo também pra poder fazer as outras questões. Tá ok? Aqui, como eu falei. Uma questão de notação científica. Nada mais era do que uma questão de números decimais. E usei aqui algumas propriedades e a parte de multiplicação, soma e divisão de números decimais. Tá ok? E aí? Gostou do vídeo? Curta o vídeo. Acesse o nosso site. Inscreva-se aí no nosso canal. Comente essa questão aí, se você gostou, se você não gostou. Qual foi a dificuldade que você teve. Tá ok? E vai, visite lá a nossa playlist. E chame aí os amigos aí pra poder estar se inscrevendo no nosso canal. Tá ok? Eu te aguardo no próximo vídeo. Um abraço. E até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti